VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome Educação à Distância. Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Edição e Processamento de Imagens Formatar imagens para utilização na web ou aplicativos de editoração de textos ou apresentações. Olá, eu sou o Alam Brito e seja bem-vindo e bem-vinda à nossa segunda competência da disciplina de editoração de imagens. Descrição do professor Ele é pardo, cabelo curto e preto, veste camisa cinza com estampa de um desenho no meio, usa um relógio preto no braço esquerdo, visto da cintura para cima. Nessa segunda competência, que eu vou ler aqui porque ela é gigante, formatar imagens para utilização na web ou em aplicativos de editoração de textos ou apresentações. É uma competência, pelo menos o nome é grande, mas ela é simples, ela não é pelo menos complicada. Nós vamos aprender nessa competência a usar uma ferramenta, um software, que é, nesse caso, o GIMP, um editor de imagens focado na manipulação de imagens, fotografias, tudo relacionado com bitmaps. O GIMP, ele é uma ferramenta excelente para esses propósitos, por quê? Porque ele oferece diversas opções de manipulação e edição e, segundo, porque ele é gratuito. Sim, você pode fazer o download dele, você pode baixar ele, você pode copiar ele na sua casa, caso você tenha, por exemplo, um computador, você pode, em qualquer sistema operacional, em qualquer ambiente, você pode, seja ele Windows, Linux ou Mac, você pode fazer o download do GIMP e começar a praticar isso que nós vamos fazer aqui agora na sua própria casa. Você não precisa fazer isso necessariamente, por exemplo, no polo presencial ou em qualquer lugar que você tenha, por exemplo, limitação de licença. O GIMP, ele é excelente para isso. Nós vamos aprender a usar algumas ferramentas do GIMP para exatamente manipular e tratar essas imagens para fins de uso em projetos para web ou então para ferramentas de, ou para ambientes de editoração ou então apresentações. Então, nossa aula será prática, vamos partir direto para o GIMP para que você possa começar, ou pelo menos para que nós possamos começar a usar ele para editar imagens. Então, essa daqui é a interface do GIMP. Quando você abrir o GIMP pela primeira vez, você vai perceber que ele tem uma, pelo menos uma particularidade em relação à organização da sua interface, que são essas janelas flutuantes. Para fins de, pelo menos, estudo, eu prefiro particularmente, mas isso é uma preferência minha, particular, agrupar todas essas janelas em uma só. Em algumas, nas últimas versões do GIMP, ele adicionou aqui no menu janela, esse modo de janela única, que inclusive no seu caderno você tem uma indicação lá também, exatamente em relação a isso. Tela com a página do GIMP aberta. Da esquerda para a direita, caixa de ferramentas. Quando eu escolho lá no menu janela, nessa janelinha aqui, a opção modo de janela única, olha o que vai acontecer com ele, ele vai agrupar todas as janelas em uma interface única, que vai ficar muito mais fácil, pelo menos, para que você perceba o que está acontecendo aqui em relação à interface. Então, só uma rápida explicação de como é que funciona a interface do GIMP. Aqui nós temos a barra de ferramentas com diversos ícones, diversas opções do GIMP com acesso rápido. E aqui nós temos as opções de ferramentas. Todas as opções relacionadas a parâmetros, ajustes, escolhas que você vai fazer em relação a essas ferramentas, você vai encontrar aqui nesse opções de ferramentas. Você tem aqui, basicamente, um grande painel que mostra o que vai acontecer ou como é que funciona cada uma dessas ferramentas que nós vamos usar aqui no GIMP. Essa parte central aqui da interface é onde nós vamos visualizar as nossas imagens. E aqui nós temos paletas individuais com, por exemplo, camadas, com a parte de cores, com curvas, com diversas opções. Aqui nós temos, por exemplo, pincéis. Nós não vamos usar muito essas ferramentas de pintura, pelo menos nessa competência. Mas elas estão aqui. Pincéis, texturas, gradientes, que ele chama de degradeço. Então, por exemplo, vamos abrir uma imagem para ver efetivamente como é que uma imagem se comporta aqui ou o que é que você precisa fazer, o que é que nós precisamos fazer para manipular e editar essas imagens. Então, eu vou lá no menu arquivo, vou pedir para abrir uma imagem, só reforçando que no seu caderno você vai encontrar inúmeras outras opções além dessas que eu vou mostrar aqui. Então, é muito importante que você acompanhe e consulte essas opções lá do seu caderno, melhor, essas informações lá no seu caderno. E vamos abrir essa imagem aqui. Como você vai perceber aqui, pelo menos pela própria lista de características dessa imagem, é uma imagem com 5 MB. Uma imagem com 5 MB é uma imagem com tamanho bem razoável. Ou seja, não é uma imagem ideal para que você publique e distribua na internet. Por quê? Primeiro que é 5 MB para que você faça download. Imagine, por exemplo, que o seu usuário está acessando, ele vai precisar consultar essa imagem usando uma conexão 3G. Aqueles modemzinhos que você coloca no computador que dificilmente, ou na maioria das vezes, só chegam a 1 MB de conexão. Você vai ter o seu usuário precisando esperar 30 segundos, 1 minuto, para que ele possa carregar essa imagem. Isso nunca é bom. A primeira coisa que você tem sempre que perceber aqui em relação à imagem são as características, se você vai otimizar ela para algum ambiente, principalmente para a web. Por exemplo, todas as imagens têm uma dimensão. Qual é a dimensão dessa imagem? Geralmente o GIMP mostra as informações de dimensão da imagem na barra superior aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse. Repare aqui que essa imagem tem 3.840 pixels de largura por 1.600 pixels de altura. É uma imagem com uma resolução excelente. Inclusive, ela pode ser usada até em monitores, por exemplo, 4K, esses mais modernos, sem muita perda de qualidade. Ela é uma imagem de altíssima resolução. Essa imagem, por exemplo, poderia ser otimizada de várias maneiras para ser distribuída na web. Isso é feito aonde? No GIMP, nós temos um menu aqui chamado imagem. Nesse menu imagem, você tem aqui diversas opções diferentes para manipular e ajustar essas imagens. Por exemplo, uma dessas opções aqui é o redimensionar imagem. Quando eu escolho aqui esse redimensionar imagem, o GIMP vai mostrar uma janela aonde eu vou poder ajustar e alterar diversas opções relacionadas à imagem, como a largura e a altura dela em pixels. Caso você esteja trabalhando, por exemplo, com impressão, você pode alterar aqui a escala que é usada para fazer esse redimensionamento. Mas para a web, geralmente, nós usamos pixels. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero enviar isso daqui, eu quero colocar isso daqui num layout, só que vai ser um banner, por exemplo, vai ser o cabeçalho de uma página qualquer. Geralmente, esses cabeçalhos têm 800 pixels de largura, 900 pixels de largura. Então, você simplesmente precisa aqui selecionar a largura, substituir pelo valor que você quer e se esse cadeadozinho aqui estiver ligado, você vai perceber que o próprio GIMP vai alterar aqui a altura de maneira automática. Por quê? Para manter a mesma proporção. Se esse cadeadozinho aqui estiver ligado, ele vai fazer isso. Se ele estiver desligado, como eu fiz aqui agora, simplesmente clicando em cima dele com o botão esquerdo do mouse, ele vai agora conseguir fazer esse redimensionamento sem manter as mesmas proporções. Isso vai significar que a imagem pode ficar achatada, ela vai perder a proporção. Por exemplo, se eu agora usar aqui esse botão redimensionar, eu alterei as proporções da minha imagem, veja o que aconteceu com ela. Se eu visualizar aqui a imagem, ela ficou achatada, ou seja, ela não ficou, pelo menos assim, com uma boa qualidade, pelo menos com a mesma proporção que ela tinha ficado antes. Então, para fazer voltar, para voltar ela no estado anterior, eu vou lá no menu editar e peço para desfazer, ou então você vai usar o CTRL Z, e a imagem vai ser, pelo menos essa parte, essa edição que nós fizemos, ela será desfeita. Então, vamos novamente aqui lá no menu imagem, eu quero redimensionar essa imagem, para, por exemplo, que ela fique com 800 pixels de largura. Peço para redimensionar. E o GIMP, agora sim, se eu pedir para ficar com a visualização aqui, pelo menos o zoom da imagem, com 100% do seu tamanho, repare que ela vai ficar aqui bem menor, ela agora tem 800 pixels por 333, e ela tem um tamanho bem mais razoável, por exemplo, para integrar um layout na web. Redimensionar imagens é algo fundamental, é algo trivial, para qualquer processo de edição e manipulação de imagens focadas, tanto em web, como ambientes, por exemplo, de editoração ou apresentações. Fazendo isso, você vai reduzir automaticamente o tamanho da imagem, pelo menos ela não vai ter mais 5 MB, quando eu for exportar essa imagem, e você vai ter também uma imagem que vai se enquadrar muito, que vai se encaixar muito bem em layouts diferentes, de interface, por exemplo, para a web. Mas vamos imaginar que você não precisa necessariamente fazer um redimensionamento, você precisa cortar a imagem, você não precisa de todos esses detalhes aqui da imagem, você precisa de uma parte apenas dela. Aqui nós temos diversas opções de ferramentas que nós podemos usar para fazer manipulação dessas imagens, como, por exemplo, nós podemos cortar essas imagens usando aqui essa ferramenta de corte, que eu estou aqui com o meu cursor do mouse sobre ela. Quando eu aciono essa ferramenta de corte, nós precisamos aqui apenas desenhar, você vai clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar ele, vai marcar a área que você deseja que seja a área que você vai querer cortar. Você pode fazer ajustes depois, simplesmente usando essas alças na diagonal ou nas laterais para expandir e redimensionar essa área de corte. Caso você queira, como eu tinha dito logo no início desse vídeo, você tem aqui nas opções de ferramentas, você pode fazer algumas escolhas aqui em relação, por exemplo, a essa seleção. Nós temos como, por exemplo, colocar aqui um valor específico para essa área de seleção. Por exemplo, eu quero que ela tenha 1.100 pixels de largura. Aperto o Enter. E eu quero que ela tenha 1.600 pixels de altura para que ela pegue a altura da imagem inteira. Então, aperto o Enter aqui e a nossa imagem, eu vou ter que expandir ela no mouse aqui mesmo. Agora sim, ela estava tentando expandir para baixo. Então, repare, por exemplo, que eu consegui alterar aqui o valor tanto da largura como da altura. Eu posso alterar também a posição aqui dessa seleção. Se eu quiser que ela esteja na posição, por exemplo, 1.200 pixels, eu vou deslocar essa imagem, pelo menos a seleção, um pouquinho mais para a direita. Vamos fazer ela voltar aqui. 250 pixels. Quando você quiser finalizar aqui essa, melhor, esse corte, você simplesmente aperta Enter e o GIMP vai excluir todas as informações que estão fora da área da seleção da ferramenta de corte. Então, repare que nós conseguimos reduzir, nós excluímos todas as informações que tinham aqui, por exemplo, nas laterais, nas bordas dessa imagem. Uma outra opção para fazer isso é você usar a ferramenta de seleção aqui do GIMP mesmo, delimitar uma área. e repare que essa ferramenta de seleção a princípio ela não tem como objetivo, um dos objetivos dela não é necessariamente fazer corte, ela tem diversos tipos, ela tem vários tipos de função. Lá no menu imagem, se eu escolher aqui a opção cortar para seleção com a ferramenta de seleção acionada, o que vai acontecer é a mesma coisa que nós fizemos antes, só que agora vai ser usada a seleção que nós fizemos aqui usando essa ferramenta. Só lembrando novamente, se você quiser mais detalhes sobre essas ferramentas aqui de corte, seleção no seu caderno, tem várias informações extras relacionadas ao uso e a operação dessas ferramentas. Outra opção muito interessante aqui relacionada à edição e manipulação de imagens aqui no GIMP está aqui também lá no menu imagem, nós temos aqui as opções de transformação das imagens, onde nós podemos espelhar essas imagens, nós podemos rotacionar as imagens, por exemplo, eu quero espelhar ela na horizontal, eu simplesmente escolho lá espelhar na horizontal e o GIMP vai criar como se fosse um espelho dessa imagem. Vou apertar CTRL Z aqui para voltar. Caso você queira, lá no menu imagem, você também pode, por exemplo, rotacionar essa imagem no sentido horário, no sentido anti-horário, 90 graus ou 180 graus você pode inclinar essas imagens. Existem inúmeras outras opções aqui de edição e formatação que nós podemos fazer aqui usando as ferramentas do GIMP. Vamos agora, só para finalizar esse vídeo, vamos conhecer como é que a gente pode exportar essas imagens aqui. Eu tenho uma imagem, por exemplo, que tem 3.840 pixels de largura por 1.600 pixels de altura. Vou lá no menu imagem, vamos redimensionar ela para que ela fique com 800 pixels novamente de largura. Eu quero agora salvar ela no formato JPG. Então, repare que eu tenho aqui a opção de salvar como esse arquivo. Se eu pedir para salvar como, o GIMP vai salvar no formato nativo do GIMP, que é o XCF. Se você salvar qualquer coisa em XCF, você não vai conseguir transmitir, ou pelo menos você não vai conseguir usar isso em layouts na web. Mas, no formato XCF, você vai armazenar todas as características de edição do GIMP, como, por exemplo, camadas e alguns ajustes que você fez aqui no GIMP, você vai poder retornar a eles para poder editar novamente. O que eu vou fazer aqui, é que eu vou exportar esse arquivo. Então, eu vou lá no menu arquivo, exportar. Quando eu exporto esse arquivo, então, eu posso escolher aqui inúmeros tipos diferentes de extensões, de formatos de imagem para salvar essa minha edição. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o JPG, eu tenho o GIF, que nós conhecemos na competência anterior. tenho aqui JPG também, que é o que está marcado. Tenho aqui PNG também. Como é que eu faço para selecionar cada um desses aqui? Simples. Toda vez que você for salvar qualquer coisa aqui no GIMP, quando você atribuir um nome a esse arquivo, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de imagem underline 800 para saber que ele tem 800 de largura. Se você colocar a extensão aqui nominal JPG, o GIMP vai salvar em JPG. Se você colocar PNG, o GIMP vai salvar em PNG. Ou seja, você pode tanto escolher aqui pela extensão ou pelo tipo de arquivo aqui na parte inferior ou então você pode literalmente digitar aqui no nome JPG e o GIMP vai saber que você vai querer salvar a sua imagem com esse formato em particular. Então, quando eu salvo em JPG, eu vou exportar ele e quando eu salvo em JPG, eu vou precisar aqui escolher um nível de compressão. Você deve estar lembrado que na competência anterior nós conhecemos os métodos de compressão de imagem, lossy e lossless. O JPG usa lossy, ou seja, ele exclui informação. A quantidade de informação que o algoritmo do JPG vai excluir vai depender do nível de qualidade que você escolher aqui no momento que você vai salvar essa imagem. Quanto mais qualidade você colocar no arquivo aqui nesse índice, menos informação ele vai excluir. Ora, quanto mais informação você retirar dele, quanto menos qualidade ele tiver, mais informação será excluída. Vamos colocar aqui no nível intermediário, vamos colocar com 80 no nível de qualidade. Vou pedir para exportar. E se nós formos analisar agora a imagem original, imagem underline 800, então nós temos ela com 97 Kbytes, que é um valor muito mais indicado, pelo menos muito melhor para ser transmitido na web. Essa imagem original ela já era JPG, nós apenas reduzimos o tamanho dela e provavelmente também reduzimos o nível de compressão. ela ficou com um tamanho bem melhor. Vamos tentar comprimir ela um pouquinho mais ainda, vamos exportar novamente, só que agora eu vou exportar ela com uma qualidade de 65. Então eu vou só alterar o tamanho, ou melhor, o nome do arquivo para 65 lá no final e vou colocar aqui a qualidade com 65. Peço para exportar, se eu for comparar o tamanho do arquivo agora, então nós temos aqui o mesmo arquivo, 65 de qualidade, repare que ele ficou com 74 Kbytes, que é bem menor ainda, é muito melhor de ser transmitido. Em relação à qualidade, se eu abrir essa imagem, pela imagem que nós estamos vendo aqui, ou pelo menos pelo resultado, nós poderíamos até tirar mais qualidade dessa imagem, porque ela ainda está bem razoável em relação ao contexto, nós não conseguimos ver falhas, pelo menos gritantes aqui em termos de qualidade. Então, essas são algumas das ferramentas que nós podemos usar para trabalhar com o GIMP em relação à edição e manipulação de imagens, é possível, claro, fazer inúmeras outras coisas, no seu caderno você encontra mais informações sobre o uso do GIMP para esse propósito, e claro, tem algumas indicações de exercícios, atividades e alguns tutoriais que vão ajudar você a entender um pouquinho melhor sobre como é que essas ferramentas do GIMP ajudam a fazer a manipulação, ajuste de imagens para esses projetos. Bem, então essas foram algumas das ferramentas e opções relacionadas ao uso do GIMP, claro, ele tem muito mais opções do que isso, mas reforçando novamente, no seu caderno você vai encontrar mais informações, mais dicas, tutoriais, exercícios, muito mais informação além daquilo que eu mostrei aqui agora no vídeo para vocês sobre a interface e o funcionamento do GIMP. Caso você queira, é sempre interessante que você pegue alguma imagem, alguma foto que você tenha que você queira editar, que você queira manipular, a prática leva à perfeição. E como eu disse logo no início, o GIMP é gratuito, você pode usar ele em qualquer computador sem nenhum tipo de restrição em termos de licença. O link para download, as informações de como você consegue copiar o GIMP, você encontra no seu caderno também. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido aquilo que eu mostrei aqui no vídeo agora há pouco e até a próxima competência. Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras. Davidson da Silva. Audiodescrição. Jonara Medeiro e Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Miguel Machado. Edição. Anderson Ferreira. Danilo Albuquerque. Professor Autor. Alam Brito. Design Educacional. David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Anderson Elias. Coordenação Executiva. Coordenação Executiva. Jorge Bento Catunda. Coordenação Geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em... Abril de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional. Em convênio com o Ministério da Educação, Rede E-Tec Brasil.